A sua pergunta. Para o candidato Reinaldo Azambuja. O senhor tem a partir de agora 30 segundos para fazer sua pergunta. Boa noite a todos, boa noite candidatos. Minha pergunta é simples, curta e grossa. No debate anterior, o candidato ficou de me apresentar cópias de todo inquérito que corre em sigilo. Eu fui o único candidato que renunciei ao foro privilegiado dentre todos. Pergunto a vossa excelência, se o senhor tem toda essa certeza de sua inocência, por que o senhor também não renuncia ao foro privilegiado? Candidato Reinaldo Azambuja, do PSDB, o senhor tem 1 minuto e 30 para sua resposta. Responder ao candidato João, eu recebi acho que umas 4, eu sei que já chegou nas minhas mãos, de pedido, além da cópia do inquérito que corre em sigilo, também pediu extrato de contas bancárias e uma série de documentos. Não tem problema nenhum, nós estamos organizando, estou comunicando ao ministro do STJ, que está em segredo de justiça, da possibilidade de fornecer toda essa documentação, que não temos nada a esconder. Inclusive, estando em segredo de justiça, nos estranha que alguns órgãos de imprensa já tinham acesso a esse inquérito. E, principalmente, João, dizer a você que a gente não tem nada a esconder. Isso é uma coisa que eu já tenho dito e não sei se você acompanhou ontem mesmo, você mesmo citou no debate anterior sobre alguns casos, alguns inquéritos, e ontem o próprio Ministério Público Federal já pediu o arquivamento de um primeiro inquérito, que é daquele caso do Curtume ali do Braspelli. E não tenho dúvida que desse outro também, do JBS, vai ser arquivado, porque a gente não tem nada a esconder. E, assim como você me pediu também que propiciasse essa documentação a você, estou pedindo aos advogados para fazer a petição, para que a gente possa, tendo autorização, fornecer toda essa documentação, para que você possa ter acesso, conhecer os documentos e conhecer tudo aquilo que está escrito ali naquele inquérito. O candidato do PSOL tem agora um minuto para a réplica, candidato. O candidato não forneceu e não fornecerá. E se fornecer, vai fornecer depois das eleições do dia 7. E também não respondeu a pergunta se ele renunciaria ao foro privilegiado, para que qualquer juiz de primeiro grau aqui da capital pudesse julgá-lo. E nós sabemos que não é interesse dele fazer isso. É uma prerrogativa o candidato renunciar ao foro, porque é uma garantia constitucional. É uma situação que ele não fez e é aquele velho ditado, quem não deve não teme. Então, se ele não quer renunciar, é porque ele deve. Lembre-se, dentro da cadeia tem muito inocente. Tem muito inocente preso, tem muito ex-governador preso, tem muito ex-presidente da República preso e que o discurso era o mesmo. Era que eu sou inocente. No entanto, nós sabemos a morosidade da justiça. Pela primeira vez, uma operação policial entrou dentro da governadoria. Nunca na história do Mato Grosso do Sul isso ocorreu. Há, segundo o delegado da Polícia Federal, lá dentro uma organização criminosa. Fique atento. O candidato agora do PSDB, Reinaldo Zambuja, tem um minuto para a sua tréplica. João, eu vejo que você não tem conhecimento de nada e não conhece nem as regras, realmente. Como advogado deveria conhecer as regras do inquérito e da tramitação. Não temos nada a esconder. Vou pedir autorização para lhe fornecer, porque é livro aberto, quem está na vida pública, coisa. Quanto à questão do foro, quando era deputado federal, votei lá favorável à eliminação do foro em todas as instâncias. Você pode buscar nos votos lá na nível do Congresso Nacional. E vou pedir também, aproveitando a oportunidade, já que você se coloca como paladino da moralidade aqui no debate, que você me forneça também aquele processo no qual você é acusado de grilagem de terra, lá em Ribas do Rio Pardo. Grilou terra e eu queria que você pudesse fornecer isso também, até porque já que nós estamos num livro aberto e temos que mostrar realmente a clareza de todos os nossos atos, assim como você me pediu, estou lhe pedindo que me forneça naquilo que você foi acusado lá na comarca de grilar terra. Seu tempo acabou, candidato, obrigada. Agora o candidato Marcelo Bluma, quem faz a pergunta. Quem é que o senhor escolhe, candidato? Candidato Odilon. O senhor tem a partir de agora 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Odilon, eu assisti hoje no MediaMax uma entrevista com o seu ex-assessor, primo, é uma entrevista dura, e dizendo de venda de sentença, de sumiço de dinheiro, enfim, uma coisa desagradável. Quero dar oportunidade para o senhor e gostaria que o senhor nos explicasse e inclusive dissesse se foi enganado o que é que aconteceu nisso tudo. Candidato Juízo Odilon do PDT tem agora 1 minuto e 30 para a resposta. Bluma, eu agradeço enormemente essa pergunta e eu já dei resposta à pergunta semelhante diversas vezes. Já repeti diversas vezes que esse cidadão afanou dinheiro, apreendido e entregue pela Polícia Federal na vara, aquela história de cofre no meu gabinete, é conversa fiada, é conversa mole, isso já foi explicado. E eu fui, no debate anterior, fui profundamente agredido por determinado candidato. E eu, ontem mesmo, interpelei esse candidato para que eu lhe dê explicação. Aqui, evidentemente, nós estamos para discutir propostas. Aliás, discutir propostas, discutir soluções. Agora, essa pessoa enganou a mim, enganou aos funcionários, vou repetir, enganou aos advogados que atuavam nos processos, enganou ao Ministério Público, enganou até a Polícia Federal e, mais ainda, enganou o Tribunal Regional Federal em todas as correções que foram feitas na vara. Eu próprio pedi ao Tribunal que fizesse uma correção extraordinária. Agora, a correção foi feita. Eu solicitei a abertura de inquérito policial, que se transforma em ação penal contra essa pessoa. Agora, o que me estranha muito é essa pessoa conseguir um espaço na Folha de São Paulo e o que me estranha muito é essa pessoa andar a tirar colo de imprensa em imprensa, de órgão em órgão, exatamente com quem? Com quem advoga para o polaco envolvido nessa operação e quem quer advoga para o próprio Gedeão. O advogado é... Obrigada, candidato. O candidato Marcelo Bluma, do PV, tem, a partir de agora, um minuto para a réplica. Me preocupa, candidato Odilon, porque na hipótese de você ter sido enganado, me preocupa a seguinte questão. Como é que você pretende governar Mato Grosso do Sul, lá na governadoria, se você for enganado na sua vara federal, que tem seis pessoas, considerando que a governadoria é a maior concentração de cobra criada do Estado? Não estou nem colocando a reserva do Parque dos Poderes, estou dizendo das pessoas que frequentam. Então, como é que você pretende governar Mato Grosso do Sul, sendo que na vara federal, com seis pessoas, ou funcionário, tipo a sua perna? O candidato não usou todo o seu tempo, então passamos agora para a tréplica do candidato, juiz Odilon, do PDT. O senhor tem um minuto a partir de agora. Não tem nada a ver com a questão de administração de uma vara, onde a pessoa usou de artifícios. A pessoa enganou, enganou o próprio tribunal, enganou 13 desembargadores federais. A Polícia Federal entregava dinheiro na secretaria e o cidadão, o Gedeão de Oliveira, não juntava no processo o recibo que assinava. Quem é que ia adivinhar, quem é que ia saber se naquele processo tinha havido apreensão de dinheiro? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Administra-se com habilidade, com criatividade, sobretudo com responsabilidade. E mais ainda, esse cidadão responde a ação penal por peculato 26 vezes. Ele sozinho, sem o envolvimento de nenhum funcionário. E muito menos deste juiz que está aqui, que tem um passado admirado por todo o Brasil e admirado em vários países também. Eu frequentei a imprensa desta maneira e não de outra maneira. Seguindo a ordem do sorteio, agora a Júnior Mock faz a pergunta. Candidato, quem é que o senhor escolhe? Humberto Amaduce. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta a partir de agora. Candidato Humberto, por que até hoje as experiências dos consórcios intermunicipais não derem encaminhamento e solução a vários problemas do Estado, entre eles a questão ambiental, a questão do desenvolvimento regional e outras questões? Já que em outros estados da federação, os consórcios intermunicipais atuam em várias áreas e atendem a interesses coletivos de cada uma das regiões. Candidato Humberto Amaduce, o senhor tem a partir de agora 1 minuto e 30 para a sua resposta. Boa noite, boa noite a todos. Candidato Júnior, realmente é uma experiência extremamente positiva. Os consórcios, os conselhos regionais, os consórcios que têm se construído ao longo do tempo para estar resolvendo problemas sérios, realmente, e difíceis. Nós fizemos parte lá na nossa região do Cone Sul do Estado, onde um dos grandes problemas que nós enfrentamos lá é a questão do lixo, a questão do aterro sanitário, que é um problema sério de todos os prefeitos, aonde o Ministério Público cobra, vem para cima dos prefeitos, inclusive correndo risco dos prefeitos de ser presos por essa questão com os prazos. O governo federal sempre está aumentando esses prazos e criando, com certeza, dificuldade. Na nossa avaliação, falta cada vez mais a presença do Estado. Falta o Estado ser participativo, falta o Estado... São feitos os consórcios, são feitos os conselhos, são feitos... Enfim, a sociedade se organiza para poder estar resolvendo os prefeitos, vereadores. Infelizmente, o Estado está fechado. O Estado não abre as portas para atender as demandas, para ouvir os problemas. Eu não tenho dúvida nenhuma, candidato, que a partir do momento que o Estado democratizar o orçamento público, ouvir as prefeituras, ouvir os secretários, ouvir os consórcios, os conselhos, enfim, nós não temos dúvida nenhuma que o governo do Estado vai estar atendendo e resolvendo muitos problemas que os municípios enfrentam e que os prefeitos enfrentam. O candidato Júnior Mock, do MDB, tem agora um minuto para a réplica, candidato. Primeiro, é preciso realmente ter um governo municipalista. E é importante que todo o processo de desenvolvimento no Estado se faça com os olhares da regionalização. Porque nós temos um Estado diverso, que tem as suas peculiaridades em cada uma das regiões do Estado. Eu fui idealizador, fui um fundador e também presidente do primeiro consórcio intermunicipal fundado em Mato Grosso do Sul, que foi o COINTA, Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Taquari, que funciona até hoje como uma ferramenta de gestão estratégica para as questões regionais. E no meu governo, nós realmente fortaleceremos e estimularemos a criação dos consórcios regionais a partir dos consórcios regionais de saúde, para a gente poder realmente garantir resolutividade de saúde nas sedes das 11 micro-regiões do Estado, aportando recursos no consórcio e os municípios também. Agora, o candidato Humberto Amaduce, do PT, tem um minuto para a réplica. Concordo, candidato. Inclusive, com certeza, esse tipo de atitude, a partir do momento que você democratiza o orçamento, que você ouve as pessoas, você comete menos erros. Como, por exemplo, poderia ter se evitado a questão do aquário do Pantanal, que é uma questão que começou no governo do MDB, que não teve planejamento, não teve fim, e no atual governo também demonstrou-se a incompetência de dois governos de estar terminando essa obra. Eu falo assim, ah, mas esse recurso era para a questão ambiental. Será que se tivesse feito uma discussão aprofundada, um debate aprofundado, no nosso governo, as obras, os investimentos, vai ser discutido, debatido com a população. Vai ter início, meio e fim, vai ser feito o planejamento. O cidadão e a cidadã vão saber quanto vai custar essa obra, quanto ela vai terminar, com total transparência com as regiões, respeitando o povo do Estado do Mato Grosso do Sul, com certeza. Antes de seguirmos com a rodada de pergunta e resposta, há pouco o candidato João Alfredo do PSOL solicitou o direito de resposta de uma afirmação do candidato Reinaldo Azambuja. Candidato, seu pedido foi analisado pela nossa equipe jurídica e foi aceito. O senhor tem um minuto a contar a partir de agora. Eu preciso de um documento. O senhor tem um minuto a partir de agora, candidato. Essa é uma grande inverdade que só foi publicada em blogs que são financiados pelo candidato Azambuja. Porque os blogs mais sérios viram que eram fake news, que eram factóide político e não publicaram. Essa situação gerou uma denúncia anônima no Ministério Público Estadual em Ribas do Rio Pardo e o Ministério Público Estadual prontamente arquivou justamente porque não viu nenhum crime, nenhuma irregularidade naquela situação. Então é um absurdo essa mentira, é um absurdo jogar para cima de mim um erro quando nós sabemos o que está acontecendo no Estado, esse gargalo da corrupção e que nós precisamos estancar. Eu disponibilizo esse documento a toda a imprensa, a TV Morena, inclusive a todos os blogs para que vejam que não existe nenhuma irregularidade, não existe nenhum grilo de terra. Existe uma situação feita para me prejudicar como um contra-ataque, o que foi feito agora. É lamentável um episódio dessa natureza a partir de um governador de Estado. Agora quem faz a pergunta é o candidato Juiz Odilon. Candidato, o senhor precisa escolher quem ainda não respondeu. Quem o senhor escolhe? João Alfredo. Ok. O senhor tem 30 segundos a contar a partir de agora. Nós temos que ter amor ao meio ambiente, temos que ter amor à coisa pública. O Brasil vive e experimenta uma onda de corrupção. Recentemente o Estado foi colocado pela televisão nessa situação. Eu gostaria de perguntar se a corrupção, no seu entendimento, ela tem alguma coisa a ver com o meio ambiente, se afeta o meio ambiente. Candidato João Alfredo do PSOL tem 1 minuto e 30 para sua resposta. A corrupção está em todo o seio da sociedade, em todas as atividades. Infelizmente, nós temos um patrimônio natural que chama-se Pantanal. Hoje, inclusive, há um projeto de lei no Senado Federal, no Congresso Nacional, a respeito desse patrimônio, onde se cria, inclusive, a figura da monitória por cinco anos para que as pessoas não venham a pescar, para que nós possamos restabelecer a piscosidade de todos os rios que estão no Pantanal. Agora, nós sabemos de um grande problema que ocorreu recentemente com a fazenda Santa Mônica, onde o governo do Estado autorizou um desmate de 20.526 hectares, numa situação assintosa ao meio ambiente, numa situação que envolveu, inclusive, a própria Procuradoria do Estado, que uma juíza suspendeu esse desmate e a Procuradoria, através de um recurso ao Tribunal de Justiça, determinou a suspensão dessa situação, permitindo-se o desmate neste nosso patrimônio que chama-se Pantanal do Mato Grosso do Sul. É um absurdo o que aconteceu e nós sabemos que a compra dessa fazenda Santa Mônica é derivada da Operação Vostok, onde está vinculado o atual Governador do Estado. É lamentável uma situação que ocorra nessa natureza, num patrimônio de nosso Estado. Candidato, o juiz Odilon do PDT tem agora um minuto para a réplica. Eu concordo com a resposta dada por você. Agora eu tenho a acrescentar o seguinte, que a corrupção, ela produz efeitos negativos, efeitos mortais no meio ambiente e em todos os sentidos. E é uma vergonha para cada Estado, ou para as pessoas de cada Estado, quando esse tema surge envolvendo autoridades. É exatamente a falta de transparência. A primeira coisa que tem que se ter é a postura de quem é prefeito, de quem é administrador, de quem é governador. A partir daí vem a transparência e a partir daí vem o respeito e vem a credibilidade. E no Brasil, em Mato Grosso do Sul não é diferente, a corrupção tem eliminado a crença das pessoas. Eu não vou tolerar a corrupção, fiz isso a vida inteira, combati a corrupção a vida inteira e o crime organizado. Agora o candidato do PSOL, João Alfredo, tem um minuto para a réplica. É de conhecimento público, se não for eu digo agora, que nós, sistematicamente, há 25 anos, temos combatido a corrupção em Ribas do Rio Pardo. Nós, inclusive, fomos o denunciante da farra das diárias, onde gerou o afastamento de oito dos onze vereadores, e esses onze vereadores não mais foram reeleitos depois. Um dos grandes gargalos que nós temos no nosso Estado chama-se corrupção. É preciso exterminá-la. Eu sou, posso dizer assim, um caçador de corruptos. A minha indignação, a minha revolta, e por ser justamente candidato, é por esse motivo. Muitos milhões de reais são desviados em função disso. E nós sabemos que nessa Operação Vostok, deixou-se de recolher 209 milhões de reais, favorecendo o grupo JBS. É uma vergonha. Lamentável, vergonhoso. Agora, quem faz a pergunta é o candidato Humberto Amaduce. Candidato, o senhor só pode escolher candidato Marcelo Bluma ou Júnior Mocchi. Quem o senhor escolhe? Mocchi. Júnior Mocchi. O senhor tem 30 segundos a partir de agora para a sua pergunta. Candidato, naquele incidente, na frente à Assembleia Legislativa, com os servidores, onde os servidores foram tratados com gás de pimenta, foram extremamente mal recebidos, vamos dizer assim. Uma pergunta, candidato, quem que mandou bater no servidor público? Foi o presidente da Assembleia Legislativa ou foi o governador? Candidato Júnior Mocchi tem agora 1 minuto e 30 para a resposta. Primeiro, candidato Humberto, é importante salientar que o projeto que tratava da reforma da Previdência é um projeto de iniciativa do governo do Estado. E lá na Assembleia Legislativa, nós fizemos com que ele tramitasse normalmente. Tivemos todas as oportunidades para discutir a matéria, recebemos todos os sindicatos, o fórum dos servidores, até o último dia, até as 23 horas do dia anterior. Tanto é verdade que foram apresentadas 23 emendas, duas das quais, emendas aprovadas, que faziam com que o aumento da contribuição só se aplicava a quem ganha acima dos 5.650 reais, que é o teto da Previdência. E também uma emenda para garantir que da contribuição que foi aumentada dos poderes, 3% ficaram vinculados para a reposição dos recursos que tinham na conta. E o fato da aprovação, quando foi no dia da votação, como presidente da Carta, como presidente do Poder Legislativo, eu tinha que garantir que a votação fosse efetivada. Como presidente, eu não voto, mas cabe a mim solicitar, e foi solicitado no plenário apenas, que tivesse a polícia militar que tivesse ali para garantir o espaço do plenário para que fosse votado. Essa decisão foi do presidente, nós garantimos que a votação. Cada deputado vota de acordo com a sua consciência, de acordo com os seus compromissos. Nós garantimos a efetivação da votação. O seu tempo acabou, candidato. Muito obrigada. Agora o candidato Humberto Maducci, do PT, tem um minuto para a réplica. Ou seja, então foi o presidente da Assembleia Legislativa. No nosso governo, nós vamos tratar os servidores públicos com o maior respeito, conversando. Existe hoje um fórum, um dialoga que foi criado pelo atual governo, mas que infelizmente o governo não sequer faz presença para conversar, debater, ouvir os servidores públicos. Nós precisamos restabelecer com certeza o diálogo nesse Estado do Mato Grosso do Sul, ouvindo os servidores, ouvindo as pessoas, ouvindo a sociedade do Estado do Mato Grosso do Sul, enfim, ouvindo prefeitos, vereadores, ouvindo toda a sociedade. Nós, do Poder Público, nós temos que ter a consciência que os tempos que a gente vive hoje, nós temos que radicalizar cada vez mais na democracia, ouvindo as pessoas, conversando, construindo projetos e propostas junto com a população. A população quer participar, a população quer ser ouvida, a população quer fiscalizar. E nós, enquanto governantes, temos que criar condições para estar ouvindo toda a sociedade, toda a população. Candidato Júnior Mock tem agora um minuto para a réplica. Quero dizer ao candidato Amadus que logo nos dias subsequentes à votação, eu mesmo no meu gabinete atendi ao fórum dos servidores, atendi vários sindicatos onde nós discutimos outras questões salariais. Assembleia Legislativa é o palco das discussões, é o palco onde cada categoria está ali, tem a sua representação, fazem as discussões. Ao presidente cabe manter a ordem da casa. E isso nós temos feito durante todo esse tempo em que presidimos, respeitando o regimento interno da casa, mesmo não tendo votado. Mas eu quero colocar uma outra questão. Nós fizemos um compromisso. Na nossa campanha, como um gesto, a primeira reunião que fizemos foi com o fórum dos servidores. E fizemos um compromisso. Aliás, dois. O primeiro, criar uma comissão bipartite, composta entre integrantes do governo e dos servidores, para discutir a política salarial do novo governo. E segundo, criar uma gestão paritária para a previdência do Estado de Mato Grosso do Sul. Há pouco o candidato Reinaldo Azambuja pediu direito de resposta à afirmação do candidato João Alfredo do PSOL. Seu pedido foi analisado, candidato, e foi negado pela assessoria jurídica. Vamos seguir. Mas é agora o senhor quem faz a pergunta, seguindo a ordem do sorteio. E o senhor só pode direcionar a sua pergunta ao candidato Marcelo Bluma. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Marcelo, nós somos um dos Estados que tem o maior índice de transparência do Brasil. Terceiro em solidez fiscal, a quinta economia mais competitiva do Brasil e a primeira do Centro-Oeste. Somos o segundo em atração de investimentos e em geração de empregos. E minha pergunta é, como fazer esses ganhos se tornarem ganhos diretos à população do nosso Estado? Candidato Marcelo Bluma tem agora um minuto e meio para a resposta. Veja, essa é uma pergunta que envolve vários fatores. Mas eu quero primeiro começar analisando a questão da transparência. Eu acesso o portal da transparência do governo, da prefeitura, do governo federal, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e vejo no portal do Ministério Público e do TJ bons portais. Eu ainda não considero que, mesmo avaliado, porque essas avaliações são complicadas, como estatística. Eu não vejo ainda o portal da transparência num nível significativo para o cidadão. E na governadoria, esse é um dos compromissos mais importantes que eu tenho, é de radicalizar na transparência. Porque radicalizando na transparência, a gente enfrenta o sério problema da corrupção. Eu tenho dito que o desinfetante mais forte que existe no planeta Terra é a luz do sol. Então, quero na governadoria investir na transparência para o cidadão suma-autogrossense, de fato, acompanhar todos os anos. O senhor também acabou, candidato. Muito obrigada. O candidato do PSDB, Reinaldo Azambuja, tem agora um minuto para a réplica. Marcelo, quando começou o governo no início de 2015, nós éramos o último Estado em transparência do Brasil. Nossa nota era 1.4. Nós avançamos no portal. Hoje nós somos nota 10 em transparência, dito pelos órgãos de controle. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Controladoria Geral da União. E avançamos bastante também nas políticas públicas, porque hoje nós somos o segundo Estado em geração positiva de emprego de todo o Brasil, mesmo enfrentando o ambiente da crise. Somos o Estado dos 27 Estados, 22 caiu a renda do trabalhador. Mato Grosso do Sul só teve cinco Estados que cresceu a renda do trabalhador nos últimos três anos. E o que mais cresceu foi Mato Grosso do Sul, cresceu 8%. Então, acho que são condicionantes de desenvolvimento que ajudam a gerar oportunidades para a nossa gente. Então, a transparência, a geração de emprego, a renda do trabalhador, que para mim são indicativos extremamente positivos do crescimento econômico do Mato Grosso do Sul. Candidato Marcelo Bluma tem agora um minuto para a réplica. Eu quero dizer para você que nos assiste, que eu quero implantar um grande polo de tecnologia de informação em Mato Grosso do Sul. Nós estamos ainda atrasados na tecnologia da informação, que é a indústria que mais cresce no mundo. E não podemos, sou fã do agronegócio, não tenho problema nenhum com o boi e a soja. Porém, se nós não investirmos, se não construirmos um polo de tecnologia de informação para a produção de aplicativos, implantar toda a fibra ótica em Mato Grosso do Sul e colocar Mato Grosso do Sul no caminho do futuro da modernidade, nós não teremos um futuro seguro para as próximas gerações. Quero, junto, evidentemente, com o apoio ao agronegócio, ser o governador que colocou Mato Grosso do Sul na rota do futuro com um grande polo de tecnologia de informação no nosso estado. Nós concluímos assim o primeiro bloco do debate, nós vamos para o intervalo e na volta teremos o bloco com os temas determinados que serão sorteados ao vivo. O tema é saúde, aumento de leitos hospitalares na capital interior. Pela ordem do sorteio desta rodada, quem faz a primeira pergunta é o candidato Reinaldo Azambuja, do PSDB. Quem é que o senhor escolhe, candidato? Vou perguntar para o candidato Júnior Mock. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Nós tivemos, até o final de 2014, o fechamento de praticamente 233 leitos no estado. E conseguimos agora, nesses três anos e nove meses, entregar 267 novos leitos e está projetado em construção que vão ser entregues 680. O que mais você faria, candidato, para novos leitos serem entregues à população de todas as regiões do Mato Grosso do Sul. Candidato Júnior Mock, do MDB, tem agora um minuto e meio para a resposta. Primeiro, é importante salientar o seguinte. Há uma taxa de ocupação, principalmente nos hospitais regionais, cerca de 40% a 50%. Por conta do quê? Porque não há resolutividade, não se fortaleceu as sedes de micro-região, as 11 sedes de micro-região. Se elas estiverem fortalecidas e com taxa de ocupação máxima, e para isso precisa ter recurso, levar as especialidades, levar as cirurgias para o interior, nós não tenhamos a necessidade de ficar ampliando o leito, principalmente nas sedes de macro. Hoje existe uma falta, uma ausência de leitos nas sedes de macro por conta da inexistência de atendimento e de resolutividade nas sedes de micro-região. Mas eu aproveito para também, assim que concluir a pergunta ao governador, dizer para ele que o senhor assumiu o compromisso de concluir o Hospital Regional de Dorazes, de concluir o Hospital Regional de Três Laguas, de construir o Hospital Regional de Corumbá. E isso, na verdade, não aconteceu. E o Hospital Regional, também, ele, as pessoas que lá estão, as demandas e a população que são atendidas lá, reclamam hoje do atendimento do Hospital Regional. Então, devolvendo, na verdade, o questionamento para o candidato, eu digo, não houve cumprimento dessas promessas, as obras, umas iniciaram, outras não, outras nem começaram. Então, é importante a gente ter condição de ter a realização. O seu tempo acabou, candidato, obrigada. E o candidato do PSDB tem agora um minuto para a réplica. Nós tivemos, Júnior, no governo de vocês, fechamento de leitos hospitalares. Nós abrimos 264, mais 70 leitos de UTI. A regionalização começou por Coxim, com hemodiálise, com a estrutura do Hospital Regional, por Ponta Porã, que não tinha UTI, por Nova Andradina, que não tinha UTI. O Hospital de Três Laguas já é quase uma realidade. Fica pronto ao final do ano. Dourados, nós iniciamos a construção, mas locamos um hospital só para fazer cirurgias eletivas de toda aquela região. Isso são leitos hospitalares entregues. Finalizamos e entregamos, com a parceria Prefeitura e Santa Casa, o Hospital do Trauma, que é uma obra que iniciou há 21 anos atrás. Então, nós atacamos o problema. Nós vamos ter 980 leitos entregues, com toda a estrutura das macro e das micro-regiões, coisa que não acontecia no Estado nos anos anteriores. Então, é um governo que olhou para criar as oportunidades de novos leitos em todas as regiões. Candidato Júnior Mock tem agora um minuto para a réplica. Candidato, eu vou lhe dar dois dados. O senhor sempre utiliza Coxim, como a implantação da hemodiálise. É verdade, é importante o serviço de hemodiálise. Entretanto, o convênio, a contratualização do Estado com Coxim, em 12 parcelas, que foi implantado e foi assinado em junho do ano passado, só foi paga uma parcela. O senhor não pagou a restante. A outra questão que o senhor diz em respeito ao Hospital de Ponta Porã. Ficou bonito, está reformado, mas os dados publicados no CIOPES e no DataSus dizem que o senhor, em 2014, realizaram-se lá 1.800 cirurgias a um custo de 9 milhões de reais. Agora, o número de cirurgias foi 1.400, a um custo de 27 milhões. Então, é preciso, na verdade, em saúde pública, melhorar a eficiência, a aplicação dos recursos para que eles cheguem na finalidade e que a população tenha a saúde de qualidade que ela espera e merece. Eu vou sostear agora o próximo tema. Educação, modernizar escolas. Quem faz a pergunta agora é o candidato João Alfredo do PSOL. Quem é que o senhor escolhe, candidato? Escolho o candidato Marcelo Bluma. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Marcelo, nós temos 367 escolas públicas no Estado, 50 delas na zona rural, onde tem ainda o ensino multisseriado, o que eu estudei há 40 anos e em São Paulo não tem mais. O que você me diz a respeito da educação pública e da modernização das escolas no Mato Grosso do Sul? Candidato Marcelo Bluma tem um minuto para a resposta. Nós precisamos fazer um trabalho de modernização das escolas, inclusive, porque se nós observarmos na velocidade em que a sociedade avança, João, nós percebemos, inclusive, que nós fizemos salas de informática com computadores, acho que até estão fazendo, quando o jovem hoje usa o smartphone. Não tem mais o menor atrativo para o jovem, aquela sala de informática tradicional com computador. Ele não usa mais isso, não é verdade? E por isso, na minha avaliação, há grande evasão escolar, inclusive na universidade. É preciso, além de modernizar o físico, porque essas escolas que nós temos aí são projetos da década de 70. Em Campo Grande nós temos escolas da década de 70, no Estado também. Não comporta mais, não atende mais, não seduz mais os nossos estudantes. E eu quero fazer um grande programa de modernização das escolas, inclusive repensando todo esse processo junto com os professores, com os administrativos, com aquelas pessoas que estudam e acompanham os processos educativos no nosso Estado. O senhor teve o tempo de 1 minuto e 30 para a sua resposta, candidato. E agora, 1 minuto para a réplica. O que é interessante, eleitor, é que nós moramos num país tropical e há um desconforto, tanto para o professor como para o aluno, em função da temperatura da sala de aula. Nós precisamos dotar as salas de aula de climatizadores, de aparelhos de ar-condicionado. Existem recursos para isso. O orçamento do Estado, para este ano, é 16 bilhões de reais. É preciso que você saiba disso. É preciso saber que dinheiro há. Porém, esse dinheiro é aplicado em outras situações e não chega até você. É preciso dotar as escolas também da cozinha piloto, uma situação que funciona muito no Estado de São Paulo, onde você padroniza a merenda e você evita o desperdício. E investir maciçamente nisso. Hoje, gasta-se 47 centavos dia por aluno na merenda escolar. Não se compra meia maçã. Então, é ridículo o que o Estado investe na educação pública aqui no Mato Grosso do Sul. 1 minuto para a réplica. E veja, João, que o recurso para a educação é carimbado. É carimbado. Mas eu penso que nós precisamos pensar a educação do nosso Estado para o futuro. Precisa, inclusive, nós precisamos, inclusive, cuidar da UEMES e fortalecer a UEMES. Eu vou investir nos polos, fortalecer os polos da UEMES. Inclusive, estive lá, propus que, periodicamente, como governador, irei na reunião do COUNE. Eu acho que é fundamental o governador, a cada oito meses, uma vez por ano, ir na reunião do COUNE, discutir com aquelas pessoas que são o nosso grande ponto de produção de tecnologia e qualificação de profissionais. E, junto com eles, discutir uma mudança na educação do nosso Estado que passe pela parte física das escolas, mas também pelos métodos de ensino. Vou fazer o sorteio do próximo tema. Combate à corrupção, medidas práticas. Quem faz a pergunta é o candidato juízo de Lonkin. O senhor escolhe candidato? Reinaldo Azambuja. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. A pergunta é direta, governador. Quais são os mecanismos que o senhor irá adotar, se for eleito, para prevenir e combater a corrupção no Estado de Mato Grosso do Sul? O senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta, candidato. Olha, respondendo a você, Odilon, nós já tomamos as medidas, acho que se teve um Estado que avançou em combate à corrupção foi Mato Grosso do Sul. Primeiro, na questão transparência. Nós éramos o último em transparência do Brasil, hoje nós somos nota 10 em transparência. Criamos a controladoria geral do Estado, criamos e aprovamos na Assembleia a lei anticorrupção e implantamos o fundo de combate à corrupção. E combater a corrupção, ela tem que ser combatida em todos os níveis, no poder executivo, no poder judiciário e em todos os poderes constituídos do Brasil, porque corrupção está endêmica no nosso país e não deve ser feita só com discurso da moralidade, é principalmente na plática, implantando medidas extremamente positivas. Eu acho que se teve um Estado que implantou, hoje nós temos empresas que estão sendo proibidas de prestar serviço ao poder público e devolver o dinheiro ao erário por problemas ligados à corrupção. Inúmeras obras que foram feitas aí em governos e que essas empresas estão sendo penalizadas. Então, os atos que nós praticamos mostram as medidas extremamente positivas que nós tomamos em combate à corrupção, com efetividade. Hoje a controladoria geral do Estado é uma das mais modernas do Brasil e pouquíssimos Estados tiveram a coragem de implantar esses mecanismos que nós implantamos aqui no Mato Grosso do Sul. Agora temos um minuto para a réplica. Em primeiro lugar, eu vou ter tolerância zero com a corrupção. Passei 40 anos no Estado como juiz, combatendo organizações criminosas internacionais e combatendo também a corrupção. Licitação. A licitação à corrupção começa normalmente na elaboração do edital. Se coloca determinada cláusula para excluir determinada empresa e beneficiar outra empresa. Dos processos de licitação, deveremos colocar a participação da OAB, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, um representante do Ministério Público e um representante da imprensa. Isso vai dar muito maior transparência. Agora, esses representantes, eles terão que atuar a partir da elaboração do edital para se evitar maracutaia. E ainda colocaremos um representante da categoria que se refira ao objeto da licitação. Agora, um minuto para a réplica. Em 20 anos de vida pública, Odilon, eu fui investigado várias vezes, mas eu nunca tive uma condenação. Isso é muito importante. Eu acho que essa é a premissa dos homens públicos, realmente, da sua honestidade e moralidade, principalmente no trato da coisa pública. E quero dizer para você que a gente tem muita tranquilidade, que se você olhar o enfrentamento que nós fizemos na crise nesses anos, nós só tivemos condição de superá-la, diferente da maioria dos estados brasileiros. Por quê? Porque nós melhoramos muito o perfil das compras governamentais. Nós diminuímos o valor das compras governamentais. Nós compramos melhor, nós contratamos melhor, o Estado está mais transparente. Isso possibilita com que a gente avance no combate à corrupção, que deve ser algo combatido por todos, no poder público, nos poderes constituídos, para que a gente possa realmente ter a confiança da sociedade e fazer política pública quando você economiza e não... O seu tempo acabou, candidato. Obrigada. Eu vou fazer o sorteio já do próximo tema. Educação e ensino em tempo integral. Quem faz a pergunta agora é o candidato Marcelo Bluma. Quem é que o senhor escolhe candidato? O senhor tem João Alfredo, juiz Odilon e Humberto Madduce. Vou perguntar para... Por favor, candidato. Juiz Odilon. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Juiz Odilon, com relação às escolas de período integral, quais as medidas e as ações que o senhor pretende implantar como governador do Estado? O candidato tem um minuto e meio para a resposta. Para começar, eu conheço todas as 96 escolas do município de Campo Grande, num programa de palestra iniciado há muitos e muitos anos. Fui pelo menos duas vezes em cada escola. Então eu conheço a realidade, palestra para alunos e palestra para os pais. Conheço pelo menos metade, metade das escolas estaduais. Não só de Campo Grande, mas de vários outros municípios do nosso Estado. Escola de tempo integral, esse é meu sonho. Eu fui assentado até os 16 anos de idade, fui alfabetizado aos 16 anos. Então é a menina dos meus olhos. Escola de tempo integral, nós temos que adaptar, tornar-se a escola de tempo integral. Nós vamos tirar os guris da rua, as crianças da rua, os meninos das ruas, os moços da rua, onde está a violência e onde estão as drogas. E vamos, logicamente, formar melhor essas pessoas. Só que escola de tempo integral, ali tem que ter esporte, tem que ter cultura, tem que ter lazer e tem que ter comida também, comida de boa qualidade. Os pais vão trabalhar, são pobres e as crianças ficam onde? Depois da aula ou antes da aula? Normalmente ficam na rua. O Brasil tem 235 mil crianças de 0 a 18 anos, viciadas só no crack, mais 40 mil viciadas em cocaína e 500 mil viciadas em maconha. Então vou transformar as escolas em escolas de tempo integral. O senhor tem agora um minuto para a réplica, candidato. Bem, primeiro quero dizer que, sendo governador, vou te convidar para ser o meu secretário de educação, porque o senhor já conhece todas as escolas, nós já partimos na frente. Brincadeiras à parte. Eu penso que é fundamental aprofundarmos nas escolas de tempo integral. É claro, esse é o grande objetivo, deve ser o nosso grande objetivo, será o meu grande objetivo como governador do Estado. Claro que é preciso investir nos professores, e nós ainda temos algumas questões a serem supridas aqui, com relação, por exemplo, ao piso 20 horas, aquela equiparação que eu quero puxar para outubro de 2019. Também precisamos cuidar dos administrativos. Mas vou trabalhar para aumentar as escolas de tempo integral. Agora o candidato tem um minuto para a réplica. Escolas de tempo integral, principalmente nas periferias. A vulnerabilidade da juventude está exatamente nas periferias. Então nós temos que começar nas periferias, e não priorizar a parte central das cidades. E, evidentemente, nós temos que valorizar os professores. Na escola de tempo integral tem que haver uma adaptação física da escola, e tem que haver também uma modificação na parte pedagógica da escola. Eu disse que tem que ter esporte, tem que ter lazer, senão o aluno não fica na escola. O administrativo, uma escola estadual de Mato Grosso do Sul, vergonhosamente ganha menos de R$ 900, se não tiver curso superior. E se tiver curso superior, ganha R$ 1.700. Então isso é uma vergonha. Nós temos que qualificar e preparar o nosso jovem para enfrentar a concorrência da vida. Isto o meu governo fará com certeza absoluta. Vou fazer o sorteio do próximo tema. Segurança, superlotação carcerária. Pergunta para o candidato Júnior Móquio. Direciona essa pergunta a quem, candidato? João Alfredo. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. João Alfredo, nós sabemos, temos consciência, de que há uma superlotação carcerária em Mato Grosso do Sul, em especial pelos chamados crimes transnacionais, ou seja, os crimes de competência federal. Caso eleita o governador, quais são as suas atitudes concretas no sentido de resolver ou minimizar os problemas da superlotação carcerária no estado de Mato Grosso do Sul? O senhor tem 1,30 a partir de agora. Eleitor, nós temos praticamente 17 mil detentos no estado. Nossa quantidade de vagas é da ordem de 8.500, ou seja, nós temos o dobro de nossa capacidade. Talvez você não saiba, mas 42% desta superlotação carcerária é derivada do narcotráfico, hoje também chamado de narco-cigarreiros. Então nós somos um corredor, tanto do narcotráfico, como também de armas. Como fazer isso? Primeiro, devolvendo esses detidos aos seus estados de origem. Porque hoje nós temos um instrumento no judiciário, e você como advogado sabe bem disso, Moc, que é a videoconferência. Então é possível ouvir o detento em outro estado, e onde corre o processo, que é justamente aqui. Agora, é preciso, para que nós possamos também fazer isso, investir em segurança pública. Há um jogo de empurra, sobretudo na fronteira, onde a União, apesar de ser da competência da União, o estado não faz nada. O DOF, Departamento de Operações de Fronteiras, está sucateado. E nós também temos que verificar a possibilidade de alguns detentos com crime de menor potencialidade, de usar tornozeleira, para que nós possamos diminuir a quantidade de detentos no Mato Grosso. Um minuto para a réplica. É sabido também que mais de 6 mil dos presos em Mato Grosso do Sul, são oriundos realmente do narcotráfico, e também são crimes de competência da União. É preciso, acima de tudo, fazer com que a União compense o estado pela custódia desses presos. Se não houver compensação, o estado, além de tudo, além de manter os presos de competência federal, banca o valor dispendido com o custeio desses presos, com a alimentação, com a estadia desses presos na cadeia. E isso falta, obviamente, recursos para investir mais em efetivo e melhorar as condições de segurança pública. Mas uma coisa importante também é a gente fazer uma análise e fazer um diagnóstico desses presos. Aqueles que têm menor potencial ofensivo, aqueles que eram réu primário, aqueles que ainda não têm sentença transitada em julgado, é perfeitamente possível investir em tornozeleira eletrônica e inserir ele na sociedade. Um minuto para a tréplica. O nosso... É curioso que nós temos vários temas e um dos temas mais importantes aqui no estado é a segurança pública e nos está entre os 18 temas. E nós sabemos que nosso estado, além do problema sério de superlotação carcerária, nós temos graves problemas com relação a mulheres. Nós somos o sexto campeão em feminicídio. Nós somos o primeiro em estupro. 55 estupros para 100 mil habitantes. Nós somos campeões de estupro no Mato Grosso do Sul. Nós somos campeões em agressão física à mulher. A política pública de ação afirmativa para a mulher foi esquecida pelo atual governo. Então é preciso lembrar dessa situação, que não envolve só o problema lá dentro, lá no cárcere, lá na detenção. É preciso saber que a mulher foi esquecida, apesar da Casa da Mulher Brasileira ter sido inaugurada em 2015 e o índice aumentou significativamente. Eu vou fazer o sorteio do próximo tema. Economia, privatização, Sanessu e MS Gás. Pelo ordem do sorteio, o candidato Humberto Amaduce pode fazer a pergunta. Para quem o senhor direciona a sua pergunta, o senhor pode escolher, candidato? Qualquer candidato? Sim. O candidato Reinaldo. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato público, que o atual governo vem trabalhando muito na questão das privatizações. Como que está? Qual que é a proposta do atual governo com relação às privatizações da Sanessu e da MS Gás? O senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta. Olha, Humberto, nós temos hoje a empresa Sanessu, que é uma das melhores empresas de saneamento do Brasil. Nós universalizamos distribuição, coleta e reservação de água em todos os 68 municípios sobre a nossa concessão. E agora, nesse mandato, nós dobramos a capacidade de esgotamento sanitário. São 165 novas mil moradias que tiveram o avanço em saneamento. Uma empresa estabilizada. A gente tinha feito ali um desenho de fazer uma parceria público-privada. E nós hoje entendemos que nem é necessário mais essa parceria, porque com o Avançar Cidades e o financiamento que nós fizemos, nós vamos, em oito anos, conseguir universalizar coleta e tratamento nas 68 cidades sobre a concessão da Sanessu. E a MS Gás, uma empresa que nunca tinha dado lucro para o Estado, ela sempre é uma empresa que dava prejuízo, nós tivemos lucro da MS Gás. Ela aportou 60 milhões em 3 anos e 10 meses ao Tesouro Estadual. Então, se nós temos duas empresas que têm competitividade, que avançaram com uma das melhores empresas em distribuição de gás e saneamento, não tem lógica você privatizar. A gente precisa privatizar as empresas que dão prejuízo. No caso, MS Gás e Sanessu não terá privatização no nosso governo. Um minuto para a réplica. No nosso governo, nós estaremos priorizando cada vez mais a questão da Sanessu e MS Gás. Nós queremos que essas empresas, com certeza, recebam todo o apoio e autonomia por parte do governo. Nós, de forma alguma, estaremos privatizando qualquer empresa. Na realidade, existe por parte de governos, PSDB e o MDB, começam a precarizar serviços, serviços importantes, como é a questão de saúde, questão do DETRAN, questão da educação, para muitas vezes estar privatizando. No nosso governo, nós estamos aí, com certeza, assumindo o compromisso de forma alguma privatizar qualquer empresa do Estado do Mato Grosso do Sul. Agora, um minuto para a réplica. Humberto, você vê, quando a empresa tem um bom gerenciamento, quando o governo não faz dela cabide de emprego, diferente dos anos em que o PT governou o Brasil, que praticamente aportou nas empresas estatais, os companheiros ali, quase quebraram as maiores empresas estatais, um exemplo é a Petrobras, e exemplo que não deve ser seguido. Nós temos que ter empresas estatais sólidas, empresas estatais que dão resultado para a sociedade, que você invista no crescimento da qualidade de vida das pessoas. A Sanessu fez isso nesses três anos e nove meses. Nós dobramos a capacidade de esgotamento sanitário. E a MS Gás, que é um exemplo a ser seguido, uma empresa que nunca deu lucro em nenhum dos governos, em três anos e nove meses, bem administrada, aportou 60 milhões ao governo, porque saiu de 2 mil consumidores para 7 mil e 800 consumidores. E eu acho que isso é um exemplo a ser seguido em gestão. O seu tempo acabou, candidato. Muito obrigada. E depois do intervalo, nós voltaremos com o terceiro bloco do debate desta noite. O tema será livre quando os candidatos decidem sobre o que perguntarão. TV Morena, eleições 2018. Quem abre essa rodada é o candidato Reinaldo Zambuja. Para quem o senhor direciona a sua pergunta? Está para o Humberto. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Humberto, melhorar a qualidade da educação, ela é um desafio de todos nós. Você, como prefeito de Mundo Novo, experimentou isso no ano em que foi prefeito, nos anos em que foi prefeito, e sabe como é difícil você ampliar o conhecimento, o aprendizado dos nossos alunos, que é o IDEB. E eu gostaria de saber, sendo no Estado, o que você faria para realmente ter essa ampliação e principalmente o melhor aprendizado dos nossos alunos a nível de Mato Grosso do Sul? Um minuto e 30 a partir de agora. Com certeza o que nós fizemos em Mundo Novo, dialogando com os servidores, quando nós assumimos a prefeitura de Mundo Novo, a nossa escola municipal, Carlos Chagas, se encontrava numa situação muito precária, muito difícil. Professores não recebiam, professores com dificuldade de atender. Fizemos concurso público, construímos quadra coberta. O nosso IDEB ficou acima, em que pese no nível baixo, mas ficamos acima, porque o bairro era muito pobre. Nos jogos escolares, candidato, os nossos alunos, as nossas crianças iam participar dos jogos estudantis sem o material adequado, devido. E nós fizemos um grande investimento, além de investir também na infraestrutura no bairro. O bairro conhecido como Bairro Fleck, na infraestrutura, trazendo, levando alegria, levando satisfação daqueles moradores de viver e levar as suas crianças para estar atendendo. Os nossos professores sempre foram tratados com respeito, os nossos administrativos, foi feito investimento na infraestrutura, foi feito investimento na nossa escola. E é o que nós vamos fazer em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Coisa que, infelizmente, a gente não vê, não encontra muitas vezes no estado do Mato Grosso do Sul, onde fala-se impor ar-condicionado, às vezes já até tem um ar-condicionado, mas a rede elétrica, a rede hidráulica das escolas estão defasadas. Nós temos administrativos pelo estado do Mato Grosso do Sul, candidato que, administrativo aí, que zeladores, que cuida de em torno de 600 a 700 alunos em escola. Uma total falta de respeito com os nossos servidores. E agora, um minuto para a réplica. Humberto, você vê o quanto é difícil a questão educacional. Quando você foi prefeito, Mundo Novo foi considerado o segundo pior e débito do Mato Grosso do Sul. E eu sei de todo o seu esforço que você fez para melhorar isso. E no estado, nós pegamos, além de valorizar os professores, pagar o melhor salário de professor do Brasil, implantar tecnologia, recuperar e implantar 54 escolas em tempo integral, fizemos ali os aplicativos para diminuir evasão e repetência, que é o Miro Educação, matrícula digital, nós conseguimos ampliar as notas do IDEB. Esse é um desafio de todos na educação pública. Mato Grosso do Sul foi um dos poucos estados no Brasil que cresceu agora, quando divulgado as notas do IDEB, nas séries iniciais, nas séries finais e no ensino médio. Isso mostra que nós, em três anos e nove meses, tivemos capacidade de enfrentar uma política educacional eficiente no Mato Grosso do Sul. Agora, um minuto para a réplica. Candidato, no seu governo, nós realmente percebemos que no papel existe muita coisa. Infelizmente, na prática, nós não percebemos isso. É a questão das aulas da educação integral. Nós estamos vendo municípios por aí que são administrados pelo seu partido, PSDB, que liga-se de passagem. O senhor, em momento algum, fala do seu candidato a presidente, que com certeza está acabando, até por conta dessa política que vocês adotam, que o tempo integral para vocês é fechar as escolas na área rural, onde o aluno sai em torno de nove, dez horas da manhã da sua casa, volta oito horas da noite, ou seja, passa o dia inteiro dentro do ônibus e vai fazer o estudo de matemática, geografia, português, naquele tempo. Ou seja, o nosso compromisso realmente é com a educação pública de qualidade para o nosso povo. Nós reforçamos e admitimos que o nosso povo vai ser tratado com respeito nessa questão da educação, professores, administrativos, coisa que é a questão do abono salarial que, inclusive, o seu governo não cumpriu com os servidores. Agora é a vez do candidato Marcelo Bluma fazer a pergunta. O senhor pode direcionar essa pergunta a qualquer um candidato. Quem o senhor escolhe? Eu quero fazer uma pergunta ao candidato Júnior Mock. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Candidato Júnior Mock, o senhor é de Coxim, região pantaneira, e eu gostaria que o senhor comentasse, nós temos um relator do PL do Pantanal, da nova lei do Pantanal, que afeta toda a região pantaneira. Eu tenho muita preocupação com relação a isso e gostaria de ouvir qual a tua posição com relação ao PL que tramita no Senado. O candidato tem um minuto e trinta para a resposta. Candidato Bluma, o PL é o PL 750, que trata da gestão das políticas para o bioma pantanal. Nós temos também, e eu de modo especial, uma preocupação muito grande. Nós já realizamos uma audiência pública na Assembleia Legislativa para tratar e discutir esse projeto de lei que tramita no Senado Federal. E o que é que eu acho que nele tem um dado importante? Nós temos que entender que as pessoas que estão no Pantanal, os produtores que lá estão, os pecuaristas que lá estão, estão há mais de 100 anos. E dados da Embrapa nos dão conta e nos informam que 86% do Pantanal ainda tem a sua vegetação nativa preservada. E se isso está preservado, se o Pantanal ainda tem a sua preservação, se deve ao homem pantaneiro. E a convivência harmônica que ele teve durante mais de 100 anos que ele está lá. Então, o projeto de lei não contempla esses aspectos. Por isso a preocupação. Nós precisamos, sim, garantir um meio ambiente preservado. Mas é importante que dentro do meio ambiente também se valorize o ser humano que sempre procurou cuidar desse ambiente. Outra questão que não é abordada no projeto. Ao se falar do Pantanal, não dá para falar de Pantanal sem tratar do Rio Taquari, desse desastre ambiental. O Rio Taquari é o rio mais importante para a formação das duas sub-regiões do Pantanal, em Ecolândia e Paia. O seu tempo acampou, candidato, e agora tem um minuto para a réplica. De fato, é muito preocupante. E, como governador, eu não vou medir esforços para que o PL, para que o relator, inclusive, é o nosso senador Pedro Chaves, ampliou o texto original, que pensava só a área lagada. Mas nós precisamos incluir as nascentes, não basta incluir só o Alto Paraguai, nós precisamos chegar no Planalto, porque nós precisamos garantir esse bioma que é fundamental e que pode ser uma grande indústria do turismo e também de uma produção de piscicultura com tanques e redes, se no governo do Estado nós trabalharmos efetivamente. Eu serei um governador que vou atuar diligentemente em cima dessa questão, porque quero gerar renda e empregos para todos os municípios da região pantaneira. Um minuto para a réplica. Candidato Bluma, esse projeto, se ele não contemplar ações específicas de recuperação ambiental da bacia do Rio Taquari, ele não tem sentido. Um terço de todo o Pantanal é formado pelo leque aluvial do Rio Taquari. As duas maiores sub-regiões, a do Paiaguas à direita e a da Inecolândia à esquerda, é formado por esse leque aluvial. E tem que contemplar ações que vão desde a recuperação de áreas degradadas, recomposição das matas ciliares e muito mais do que isso, um amplo programa de educação ambiental e intervenção na planície. Há 10, 15 anos atrás, nós tínhamos lá cerca de 200 mil hectares alagados. Hoje é mais de um milhão, porque o assoreamento do rio faz com que suba o seu calado e a água invada as propriedades rurais. Então nós precisamos, e o projeto de lei, para ele ter êxito, para ele realmente contemplar ações ambientais, ele tem que ter um foco especial nessa questão relacionada à bacia do Rio Taquari. Candidato Humberto Madúcia, quem faz a pergunta agora, quem o senhor escolhe, candidato? O candidato Reinaldo. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Reinaldo, o senhor fala muito, o candidato fala muito da transparência do governo, como se o governo estivesse indo às mil maravilhas, é caravana de saúde que vai, que não volta, denúncias de corrupção. São vários problemas que esse atual governo enfrenta. E o governo se diz satisfeito, o atual governador se diz satisfeito. O próximo governo vai se repetir igual a esse que está, candidato. O candidato tem um minuto e trinta para a resposta. Olha, Humberto, nós, você falou a questão transparência. Nós éramos o último estado em transparência no início do meu governo, nota 1.4. Hoje nós somos nota 10 em transparência. Não é dito pelo governo, é dito pelos órgãos de controle que fiscalizam e controlam todos os portais de transparência dos poderes constituídos. Outra questão importante, o Grosso do Sul é o segundo em geração positiva de emprego de todo o Brasil. É onde mais cresceu a renda do trabalhador. É o estado que mais recebeu investimentos privados. Somos o terceiro estado mais seguro do país, dito pelo mapa que mede a violência no país. E Campo Grande foi considerado agora, publicado no jornal Folha de São Paulo, a segunda capital mais segura do país. Então, é continuar o trabalho e avançar principalmente em políticas públicas que melhoram a vida das pessoas. Na educação, acabei de falar com você, pouquíssimos estados cresceram o aprendizado. Caravana da Saúde, que você falou. Me desculpe os críticos, mas tirar 67 mil pessoas que estavam na fila esperando por uma cirurgia em 3 anos e 9 meses, porque os outros governos não faziam cirurgia, é algo extremamente relevante para a população. E se eu for governador, vai continuar a Caravana da Saúde, vai continuar a regionalização para a gente ter os polos de atendimento em todas as regiões. Então, é esse trabalho que nós estamos propondo para continuar, porque deu... Obrigada, candidato. O seu tempo já se encerrou e agora há um minuto para a réplica. Candidato, infelizmente, se continuar o atual governo da forma como vai, a situação do nosso povo vai ser muito difícil. Falta investimentos na saúde, falta investimentos na educação. Não, governo que não dialoga sequer com servidores. Governo não tem condições, não tem moral, inclusive, de debater com servidor público, fazer um bom debate com servidores e discutir política pública. Transparência, quando a gente fala em democratizar o orçamento, candidato, é você ouvir as pessoas. Você vai fazer com que as pessoas fiscalizem o seu governo, você vai fazer com que as pessoas acompanhem, te ajudem a administrar. É importante que a gente ouça, com certeza, setor da cultura, setor do esporte. É por isso que nós vamos para o segundo turno, porque nós estamos convocando e conclamando a toda militância, não só militância partidária, não, aquele militante que luta por educação, por saúde, turismo, meio ambiente de qualidade para o nosso povo, para a nossa população. Vamos juntos nessa caminhada, vamos para o segundo turno, vamos aprofundar melhor esse debate, para a gente debater a questão da corrupção, como o senhor falou, do nosso partido. E o PSDB, o senhor não traz aqui o candidato do senhor por causa dos desvios do recurso da merenda? A partir de agora, um minuto para a tréplica. Olha, Humberto, você sabe que quem fez o maior volume de corrupção no Brasil foi o PT. É uma vergonha que vocês fazem. E quem escolhe quem vai ou não vai não é nem você nem eu, é a população, é aqueles que nos assistem. Mas eu tenho certeza de uma questão que é muito importante. Nós avançamos em políticas públicas extremamente importantes para o desenvolvimento social do Mato Grosso do Sul, enfrentando a crise. Você falou muito de servidor. Será que você quer voltar ao passado, na época do PT no governo, que o servidor tinha que ir na fila usar o crédito dele para fazer um CDC para receber o décimo terceiro? É esse governo que você quer que volte? Eu tenho certeza que a população do Mato Grosso do Sul não quer isso, porque vocês punham na fila os servidores estaduais para fazer CDC, porque o governo não dava conta de pagar o décimo terceiro. E nós aqui pagamos em dia, temos um dos melhores níveis salariais do Brasil, respeitamos e dialogamos com todos os servidores e as categorias no nosso estado. Agora quem faz a pergunta pelo sorteio é o candidato Júnior Mó, que o senhor pode direcionar a sua pergunta a qualquer um candidato. Ao candidato Juiz Odilon. E o senhor tem 30 segundos a partir de agora. Candidato Juiz Odilon, nós sabemos que a agropecuária, tanto ela grande, média, pequena, ou mesmo a agricultura familiar, é a grande mola propulsora da nossa economia, é a base da economia de Mato Grosso do Sul. Como é que o senhor vê a carga tributária na atividade agrícola, em especial para aquele que produz e exporta? Um minuto e trinta para a resposta. Na campanha anterior, o governo do estado prometeu reduzir tributos. O óleo diesel, por exemplo, não reduziu, ou reduziu durante seis meses e depois aumentou o tributo. Evidentemente que isso trouxe um prejuízo para todo o estado, todas as atividades e principalmente para a área rural. O grande produtor, o pequeno produtor e o médio produtor tem que ter uma consideração especial. Toda essa cadeia produtiva. Em primeiro lugar, uma malha viária. Tem que conceder, manter a malha viária. Malha viária envolvendo, logicamente, as estradas, envolvendo pontos. Eu estive no município, Paranaíba, e lá estive conversando com uma pessoa. 70 pontos, apenas três pontes de concreto. Então nós temos que reduzir, sim. Nós vamos reduzir a carga tributária para a agricultura familiar, para o médio e para o grande produtor. É evidente que na exportação tem que ter incentivos também nesse sentido. E vamos dar incentivo fiscal também. Só que vamos dar incentivo fiscal para o grande produtor, para o pequeno e médio, o rural, mas incentivo fiscal sem propina. Incentivo fiscal sem corrupção. Incentivo fiscal sem que eu me torne sócio oculto do empreendedor rural. Incentivo fiscal com lisura e com igualdade para todos. A partir de agora, um minuto para a réplica. Candidato Odilon, eu me manifestei especificamente sobre a questão da exportação. Porque nós temos um problema sério, a chamada lei da equivalência. Nós vamos reduzir a carga tributária. Essa questão específica, nós temos que buscar a compensação devida da lei Candir. E na medida que essa compensação possa vir, nós possamos fazer, a partir daí, de forma gradativa, nós fazermos a redução e a redução da equivalência. Nós queremos sentar com o setor produtivo para discutir. Obviamente, não podemos gerar impactos financeiros tão altos que viabilizem o Estado. Mas, na medida em que você desonera e que o produtor possa produzir, investir mais, ter mais lucro, com certeza, ele também reinveste na sua atividade. Outra questão importante que eu quero deixar clara a todos os produtores e produtores rurais do nosso Estado. No nosso governo, nós vamos reduzir o ITCD. A lei vence em janeiro de 2019. Nós não vamos renovar. Agora, um minuto para a tréplica. A maior parte dos Estados já procurou se livrar da lei Candir, que traz essa compensação, prevê exatamente essa compensação na exportação. Se o produtor vai exportar 10 toneladas de grãos, ele tem que vender no mercado interno também 10 toneladas. Tem que haver essa equivalência imposta pela lei Candir. Evidentemente que o Estado de Mato Grosso do Sul, ele tem que se livrar dessas amarras. É evidente isso. Então, quem tem que decidir isso? É o governo, não o governo sozinho. O governo tem que dialogar, o governador tem que dialogar. Conversar com a Farma Sul, conversar com os órgãos que representam, ou a entidade que representa os produtores de soja. E decidir em comum acordo sobre essa questão. Que é uma questão que, evidentemente, ela traz prejuízo para o Estado. Mas nós não podemos esquecer também da exportação, que é fundamental para o nosso Estado. Agora é a vez do candidato, juiz Odilon, fazer a pergunta. Para quem o senhor escolhe, candidato? Reinaldo Azambuja. Sim, pode. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. A pergunta é a seguinte. O senhor, na campanha anterior, prometeu reduzir em tributos, reduzir ICMS. E prometeu também concluir as obras. Evidentemente que o ICMS sobre o óleo, por exemplo, ele foi reduzido durante seis meses. Passados seis meses, novamente subiu. A pergunta é a seguinte. Com essas promessas todas, agora, que o senhor faz, será que a população vai acreditar no senhor? Um minuto e trinta para a resposta. Olha, Odilon, eu vejo o quanto você é mal informado. Nós, em 2015, reduzimos o ICMS do diesel na menor alíquota, que é 12%, e fizemos um acordo com o Simpetro, que tinha que aumentar o consumo. Se não aumentasse, a lei voltava ao patamar de 17%. E agora, nesse ano, nós reduzimos de novo. Hoje, a menor alíquota de diesel do Brasil é Mato Grosso do Sul, é 12%. E a menor alíquota de gasolina é Mato Grosso do Sul, é 25%. Então, nós cumprimos o acordo. Nós acabamos com o ICMS garantido, que era aquele pagamento antecipado, que pressionava os comerciantes, tinha que pagar antes da mercadoria ser vendida. Nós prometemos e acabamos. E se você olhar de todos os estados brasileiros, praticamente só três estados diminuiu a carga tributária em relação ao PIB. Um dos três é Mato Grosso do Sul e foi feito isso no nosso governo. Quanto à questão de obras, nós acabamos as mais de 215 obras inacabadas de governos anteriores. Investimos para terminar isso e temos hoje 1.200 obras em andamento nos 79 municípios. Não olhamos coloração partidária, não olhamos filiação de que prefeito ou prefeita. Nós estamos fazendo política pública. Então, o que nós propusemos no governo, quando eu fui candidato, e com 77% das promessas feitas, é fazer um governo municipalista que atende as 79 cidades e as pessoas. A partir de agora, o senhor tem um minuto para a réplica. O IPVA. O IPVA só aumentou 40%. Então, o IPVA, eu anotei aqui, 2,5%, foi para 3,5% o IPVA. A idade dos veículos, que era 15, passou para 20 anos. Normalmente, quem compra um veículo acima de 10 anos é um pobre. É o feirante. E, logicamente, com relação a obras, a Quarta do Pantanal. A Quarta do Pantanal, passados quatro anos, o senhor não vai concluir a Quarta do Pantanal, porque o senhor já disse que não vai concluir. Isso é uma obra inacabada também. É evidente que isso retira a credibilidade do administrador perante a opinião pública. O cidadão passa a não acreditar. Então, o ICMS, Costa Leste, por exemplo, São Paulo, ICMS, os comerciantes estão reclamando. Compra mercadoria em São Paulo. Aí tem que pagar aquela diferença de ICMS. Por que não reduzir? Eu vou reduzir, compatibilizar com o percentual de São Paulo. A partir de agora, um minuto para a réplica. Não dá para fazer proposta demagógica. Nós, do IPVA, nós temos hoje a menor alíquota do país ainda é a do Mato Grosso do Sul. Nós reajustamos um ponto percentual de 2,5 para 3,5, mas a alíquota do Mato Grosso do Sul é 5. Nós continuamos com o desconto de 40%. Então, é bom se informar melhor. E outra questão importante. Eu não vou acabar o aquário do Pantanal, mas acabamos as 214 obras que tinham ficado inacabadas. 735 milhões de investimentos. Hospital do Trauma, universidade, escola, estradas foram entregues em todas as regiões. O aquário é porque ele está sob investigação e eu já disse na imprensa, sou contra a construção daquele aquário. Já falei em 2014, quando o meu candidato tem, mas se a justiça homologar que eu não sou responsável pelo passado, mas daqui para frente, você pode ter certeza que até o aquário, mesmo sendo contra, nós vamos terminar, porque eu sou contra deixar obras inacabadas dos governos. O seu tempo acabou, candidato. Obrigada. Agora, quem faz a pergunta ao candidato João Alfredo, o senhor só não pode direcionar a sua pergunta ao candidato Reinaldo Zambuja. Ele já respondeu duas vezes. Quem o senhor escolhe? Ao Marcelo Bluma. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Marcelo, um dos objetivos do Estado é a redução das desigualdades sociais. Isso não está acontecendo apesar do orçamento de quase 16 bilhões de reais. É como reduzir as desigualdades sociais quando nós temos outros poderes que consomem quase 2,3 bilhões deste orçamento? O senhor tem 1 minuto e 30 para a sua resposta. Eu penso que esse é o grande desafio em Mato Grosso do Sul. Eu tenho dito nas entrevistas que, como chefe do poder executivo, quero convidar o chefe do poder judiciário e o chefe do poder legislativo, porque são poderes independentes, junto também com o Ministério Público e o Tribunal de Contas, para fazer esse debate que eu considero fundamental. Agora, é preciso, João, que o chefe do poder executivo, que o poder executivo dê o exemplo, porque pedir esforços e sacrifícios dos outros poderes sem fazer a lição de casa fica difícil. Mas eu penso que uma das formas para reduzir a desigualdade social é exatamente garantir bons serviços e serviços públicos de qualidade. Na medida em que a gente arrecada o tributo do cidadão e presta o serviço de qualidade, nós estaremos trabalhando para diminuir as desigualdades sociais. Agora, concordo com você, é preciso que essa equação seja construída por todos os poderes e que a gente faça um debate sincero sobre isso. Eu me lembro que no primeiro debate do MediaMax falei sobre o do décimo da Assembleia Legislativa, que é uma das questões que precisam ser enfrentadas. A partir de agora, um minuto para a réplica. Eleitor, presta atenção. Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contras, Defensoria Pública, e consomem, todos eles, boa parte do orçamento. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, preste atenção, a média salarial de um juiz no Brasil é de R$ 49.700. Aqui no Mato Grosso é o dobro, é de R$ 100.000. Para que nós possamos, então, acabar, reduzir as desigualdades sociais, nós precisamos acabar com esses privilégios. Nós precisamos colocar os dedos na ferida. Precisamos chamar todos esses poderes para dimensionar novamente o orçamento do Estado, para que, com uma redução, nós possamos investir mais na educação e na saúde que tanto precisa. É um absurdo acabar com esse loteamento de cargos, acabar com esse toma lá da cá. Nós temos uma situação que não pode continuar sob pena da continuidade das desigualdades sociais em nosso Estado. Agora, um minuto para a réplica. Exatamente. E na medida que o Poder Executivo dê o exemplo, acabe, por exemplo, com o toma lá da cá, diminua a quantidade de cargos comissionados, faça também processos que garantam eficiência na prestação de serviços públicos. E eu tenho defendido, João, a aplicação de tecnologia para que os serviços públicos sejam mais rápidos e mais eficientes para a população e mais baratos também. E nisso nós temos que fazer justiça aqui, por exemplo, ao TJ com o processo digital. Facilitou para os advogados, facilitou, ganhou rapidez, eficiência, fica mais barato. Nós precisamos trazer isso para o Poder Executivo. Por que é que o sujeito para uma consulta na saúde, ele não pode acompanhar, marcar ela pelo smartphone e acompanhar o horário de atendimento pelo smartphone? Nós temos tecnologia para isso. Precisamos modernizar o Estado para enfrentar as desigualdades sociais. O seu tempo acabou, candidato. Muito obrigada. E a seguir, o último bloco do nosso debate, os candidatos terão mais uma rodada de perguntas com um tema determinado, definido por sorteio. Segurança combate a criminalidade na região de fronteira. Quem começa fazendo a pergunta é o candidato juiz Odilon. O senhor pode fazer a pergunta para qualquer um dos candidatos. Quem o senhor escolhe? João Alfredo. 30 segundos a partir de agora. João Alfredo. A fronteira está aberta. Ali ocorrem crimes transnacionais e crimes de competência estadual. E a gente verifica que passam drogas e essas drogas vêm afetar aqui o Estado. Evidentemente, em primeiro lugar. O que é que você vai fazer com relação à fronteira em termos de segurança pública? O senhor tem agora um minuto e meio para a resposta, candidato. Candidato Odilon, eleitor, preste atenção. A diretriz de uma política pública, ela se dá no orçamento do Estado. O fundo estadual de combate ao narcotráfico, na gestão atual para este ano, é de, preste atenção, R$ 500,00. Tão somente R$ 500,00. Por aí você percebe que o Estado não tem preocupação nenhuma com a fronteira. É absurdo. Nós temos 1.517 quilômetros de fronteira. Mil quilômetros com o Rio Paraguai, 500 e poucos quilômetros com a fronteira seca. São 13 municípios fronteiriços. É preciso de uma vontade política. É preciso de uma ação integrada. Passando pelo Guarda do Quarteirão, passando pela Polícia Militar das Cidades Fronteiriços, passando pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Comando Militar do Oeste, o DOF, que está sucateado, o Departamento de Operações de Fronteira, é preciso de usarmos a Polícia de Inteligência. Nós temos que usar tecnologia através de satélites, através de drones, através de monitoramento de estradas e através também de smartphone, de tecnologia, para que as pessoas possam fazer a denúncia e houver efetivamente uma ação. 80% das ações são derivadas de denúncia. Só que o Estado não tem interesse nisso, fica jogando esse problema para o mundo. O seu tempo acabou, candidato. Muito obrigada. E o candidato de ontem, um minuto para a réplica. 64% do território de Mato Grosso do Sul fica na faixa de fronteira. Eu assisti a inauguração do GOF há 30 anos. Eu já era juiz. E naquele tempo, depois se transformou em DOF. A quantidade de policiais que tem no DOF hoje é a mesma quantidade, praticamente a mesma quantidade que havia 30 anos atrás. E o crime se multiplicou. Ora, a tecnologia avançou. Há países usando a tecnologia aeroespacial, como por exemplo o projeto Exelon dos Estados Unidos. Aqui no Brasil já começou a ser implantado o CISFROM, que vai beneficiar a área de fronteira. Eu pretendo motivar os deputados federais, deputados senadores. Para que proponham a modificação da lei do tráfico de drogas, para que todos os bens apreendidos aqui no Estado sejam leiloados e aplicado o dinheiro aqui mesmo. Aumentar o contingente do DOF. Nós temos que fazer isso. Candidato João Fredo, o senhor tem um minuto para a réplica. Logicamente que, mesmo aumentando o contingente de policiais do DOF, não é possível você colocar um soldado de 100, 100 metros nesses 1.517 quilômetros de fronteira. É preciso aplicar consideravelmente em tecnologia. Recentemente, no começo do ano, prendeu-se uma das maiores quadrilhas de drogas no aeroporto do Galeão e, concomitantemente, prendeu-se o chefe do cartel em Miami, sem trocar um tiro. Em razão de quê? Em razão da tecnologia. Infelizmente, nós estamos ainda na era do fax. Eu quero um dia ir lá numa repartição pública e achar um... Deve ter cheio de fax lá, porque eles ainda não se deram conta que a tecnologia é que vai revolucionar a nossa situação da fronteira e também a segurança pública de todos os 79 municípios do Estado. Porque esse Estado, que ele diz que ele mora, eu não moro nele. A verdade é essa. E você, eleitor, sabe bem disso. Agora é o candidato Júnior Mork quem faz a pergunta. Eu vou sortear aqui o tema. Geração de empregos, candidato. Para quem o senhor direciona a sua pergunta? Para o juiz Odilon. O senhor tem, a partir de agora, 30 segundos. Candidato Odilon, a pergunta que eu lhe faço, quais são as atitudes concretas e realizáveis que o senhor pretende adotar no seu governo, caso seja eleito, para efetivamente gerar emprego e renda para a nossa população. As medidas que possam efetivamente reverter em geração de emprego e renda. Candidato, o senhor tem agora um minuto e meio para a sua resposta. A primeira atitude tem que ser o fortalecimento da economia. Nós temos que fomentar o crescimento de todas, a diversidade, aumentar a diversidade dentro da economia e fortalecer e incentivar o papel fundamental do Estado, o Estado moderno, o liberalismo é que diz isto. O papel fundamental do Estado moderno é normatizar, é fiscalizar, não implantando o terror. E o papel mais importante ainda é incentivar, incentivar de todas as maneiras para poder gerar emprego. E nós temos que gerar emprego também no meio rural. Agricultura familiar, 70 mil famílias. Agricultura familiar. E nós temos que, logicamente, evitar, com a geração de emprego no meio rural, evitar o êxodo rural, senão as cidades vão ficar inchadas aqui. Uma outra coisa, profissionalização da juventude. Nós temos que profissionalizar já no nível médio. A lei brasileira proíbe que o sujeito trabalhe antes dos 16 anos de idade. E, aos 17 ou 18, vai procurar o primeiro emprego. Existe-se experiência, não se tem experiência. Nós temos que profissionalizar. Profissionalizar para que essa profissionalização, essa profissão que ele aprendeu no nível médio, venha substituir aquela exigência de experiência que ele não tem. Agora, um minuto para a réplica. Candidato Odilon, geração de emprego está intimamente ligada aos incentivos e benefícios fiscais que possam ser concedidos. Na atração de novas empresas, de novas indústrias, na regionalização desses incentivos, para possibilitar que o Estado cresça homogeneamente e tenha investimentos em todas as regiões, gerando emprego para toda a população de Mato Grosso do Sul. Mas tem uma questão que é extremamente importante dentro dessa questão da geração do emprego e renda. Nós temos uma proposta, trocar impostos por emprego. Eu vou dar apenas um dado. Nós temos 153 mil empresas inscritas no Simples Estadual. O Simples Estadual tem um teto até 3 milhões e 600 mil ano. O Simples Nacional é 4,800. A maior demanda do setor é que a gente cresça do Simples Estadual, equiparando ao Simples Nacional. Isso pode ser feito por degrau, por escada, e as empresas seriam obrigadas a se aderirem ao Simples Nacional, gerando emprego. O seu tempo acabou, candidato. Muito obrigada. Agora o candidato de Lom tem um minuto para a tréplica. A classe empresarial, a classe geradora de renda, pode ficar tranquila, sossegada, que eu sou completamente favorável à concessão de regime tributário especial, isto é, de incentivo fiscal. É evidente que a concessão de incentivo fiscal é uma troca. Uma troca não por propina, mas é uma troca por geração de emprego e pelo fomento da economia. Então a classe pode ficar tranquila nesse sentido. E volto a falar do ensino profissionalizante. Tem que ter o ensino profissionalizante. Se não tiver o ensino profissionalizante, a pessoa nunca vai ter chance de conseguir o primeiro emprego. Nós estamos falando de geração de emprego. Então vamos, além de profissionalizar o nível médio, nós temos que incentivar e temos que criar também escolas que cuidem exclusivamente da profissionalização dessa juventude. O desemprego é de 25% entre jovens de 16 a 24 anos aqui no Estado. Muito bem. Agora quem faz a pergunta neste bloco é o candidato Marcelo Bluma. Vou sortear qual é o tema. Desenvolvimento, redução de impostos. Candidato Marcelo, o senhor pode direcionar a sua pergunta a qualquer um dos candidatos. Quem o senhor escolhe? Eu quero perguntar ao candidato João Alfredo. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Candidato João Alfredo, qual a sua visão com relação aos impostos atuais, o cenário tributário em Mato Grosso do Sul e a sua proposta com relação à carga tributária no nosso Estado, caso o senhor esteja na governadoria a partir de janeiro do ano que vem? Candidato João Alfredo tem agora um minuto e meio para a resposta. Bluma, eleitor. Ninguém se dá conta de um dispositivo na Constituição a respeito de tributos. Muito se fala na reforma tributária e nada se faz. Isso vem de longa data, não é de hoje. Mas a Constituição diz que é preciso aplicar a justiça fiscal, o que não acontece em nosso Estado. A redução de impostos está intimamente ligada à justiça fiscal. Ou seja, quem tem pouco paga pouco, quem tem mais paga mais. Vou dar um exemplo clássico disso. Infelizmente, aumentou-se a alíquota de 2,5 para 3,5 em 2015 e mantém-se ela até hoje. Como era e como deve ser? Se você tem um carro de até 50 mil reais, você vai pagar uma alíquota de 1,5, porque você tem menos. Se você tem um carro de 50 a 100 mil reais, e 150 mil reais, você vai pagar uma alíquota de 2,5%. Se seu carro é acima de 150 mil reais, sua alíquota será de 3,5%. Isso é a justiça fiscal. Na média, você vai ter a mesma receita. Era isso que se aplicava anteriormente. E nada foi feito a respeito. Infelizmente, o Estado tira o couro do contribuinte. Essa é uma prática constante desde que chegou o PSDB na governadoria deste Estado. Candidato, tem agora um minuto para a réplica. Eu tenho proposto nós fazermos uma reforma tributária estadual, e uso esse termo para ilustrar que é preciso colocar na mesa todos os tributos, e aí eu incluo, João, as taxas, para que a gente possa pensar isso, evidentemente, sem quebrar o Estado. Houve uma distorção muito grande nessas administrações, e aí eu incluo o PMDB. Primeiro, naquela distorção do Fundersul, que foi uma alteração feita no final do mandato do governador André Puccinelli, que colocou lá na lei a possibilidade de usar o recurso do Fundersul nas áreas urbanas. E também, taxas cartoriais, é uma fortuna, é um mecanismo usado, na verdade, para reforçar o duodécimo do TJ, nessas taxas. E eu quero repensar a estrutura tributária de Mato Grosso do Sul. Acabou o seu tempo, candidato. Muito obrigada. Agora tem um minuto para a réplica. Eleitor, para quem mora na Costa Leste, quem mora no Sul do Estado, sabe, quando você vende uma casa, quando você vende um terreno, o custo de uma escritura pública. Como você sabe que no Estado pratica-se um valor absurdo, o que você faz? Você vai fazer a escritura no Estado de São Paulo, que custa 60% menor do que o Mato Grosso do Sul. Quando não, se você está mais próximo do Paraná, você vai fazer a escritura num tabelionato do Paraná, que custa quase 80% a menos de uma escritura do Mato Grosso do Sul. E, no entanto, Ministério Público, Procuradoria, tem esses penduricalhos de fundo de desenvolvimento que isso serve para eles tomarem cerveja, com todo o respeito do mundo. É preciso acabar com isso. É preciso ter vontade política de reduzir. O que se paga hoje numa CNH no Estado é estarrecedor, é desumano para quem quer ser motorista e ter um emprego. Então, é preciso que o Estado tenha vontade política para que nós possamos reduzir. Obrigada, candidato. O seu tempo acabou e, a partir de agora, apenas o candidato João Alfredo não pode mais ser escolhido, tá bom? Ele já respondeu há duas vezes. Perdão. Agora, quem faz a pergunta é o candidato Reinaldo Azambuja, do PSDB. Déficit habitacional é o nosso próximo tema. Faltam 86 mil casas. Candidato, para quem o senhor faz a pergunta? Marcelo. Luma. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Luma, nos anos de 2010 a 2014, o Minha Casa Minha Vida fez 1 milhão e 600 mil casas. De 2015 a 2018, diminuiu para 130 mil casas. E nós vamos entregar 26 mil e 800 casas nesse período. O que mais você faria para criar alternativas para diminuir esse déficit habitacional? O senhor tem agora 1 minuto e 30 para a sua resposta. Eu tenho defendido, inclusive, candidato Reinaldo, como ferramenta de... como instrumento para aquecimento da economia, eu tenho defendido um amplo programa, tanto habitacional quanto de obras de infraestrutura, porque a construção civil é uma atividade que distribui a riqueza. A cada real investido, você consegue irrigar a economia, gerando empregos, fortalecendo o comércio na venda dos produtos, na prestação de serviços. Então, eu penso que o governo estadual precisa buscar parcerias, além dos instrumentos que já exigem, que já existem de financiamentos federais, mas buscar parcerias, formar cooperativas, fortalecer a indústria, a cadeia da construção civil local, porque com isso nós corremos para atender esse grande déficit habitacional que ainda existe em Mato Grosso do Sul e também atuamos no sentido de fortalecer, dinamizar a economia do nosso Estado, além de fortalecer o comércio local e os prestadores de serviços. O senhor não usou todo o seu tempo, então passamos já para a réplica do candidato, que tem a partir de agora um minuto. Olha, Bruma, dizer da importância que foi nesse momento em que o grande financiador do Minha Casa Minha Vida, que era o governo federal, diminuiu de 1 milhão e 600 para 130 mil moradias a nível Brasil, nós tivemos que ser criativos. Criamos o lote urbanizado, criamos o programa do FGTS e criamos o programa de substituição de moradia precária. Isso possibilitou o Mato Grosso do Sul ter o melhor desempenho de praticamente todos os estados brasileiros. Então nós fomentamos a habitação, criando alternativas, e ampliar isso para diminuir o déficit. Esse déficit que a Fundação João Pinheiro deu o cálculo de 86 é de 2015. De 2015 a 2018, nós vamos diminuir praticamente 26.800 pessoas a mais vão ter sua casa própria. E sempre vigilante para a gente ter criatividade. O Ministério das Cidades pediu agora para copiar o programa que é o lote urbanizado, que a gente atendeu mais de 7 mil famílias só com esse programa. Candidato Bluma, tem agora um minuto para a réplica. Eu penso que nós precisamos também fazer um estudo, retomar aquele raciocínio das cooperativas habitacionais. É uma pena que a cultura nossa de brasileiro tenha dificuldade de enfrentar e de aceitar a lógica das cooperativas. E nós temos visto o sucesso, por exemplo, as cooperativas de crédito, a gente vê o Cicred aí, e todo o sistema é um sucesso. E eu penso que uma das ferramentas possíveis para a gente ampliar isso também seria retomar aquele raciocínio das antigas cooperativas. Bem geridas, evidentemente, porque muitas das boas ideias no Brasil hoje fracassam, na verdade, por uma deficiência muito grande de gestão. Obrigada, candidato. Agora, quem faz a pergunta é o candidato Humberto Amaduce. O senhor só não pode fazer o questionamento ao candidato João Alfredo. Vou soltar o próximo tema. Está muito difícil de abrir o papel. Obras Aquário do Pantanal. Para quem o senhor direciona a sua pergunta? Ao candidato Odilon. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Candidato, governo do PSDB, governo do MDB, que iniciou essa obra, o Aquário do Pantanal, que é uma obra que incomoda o povo, a população do estado do Mato Grosso do Sul. Qual é a proposta do candidato, caso seja eleito, com relação ao Aquário? Aquário do Pantanal. O senhor tem 1 minuto e 30 a contar a partir de agora, candidato. Aquário do Pantanal é uma das obras inacabadas. O governo do PSDB, Reinaldo Azambuja, passou 4 anos com esse problema e não resolveu esse problema. Quer dizer, não vai concluir o Aquário do Pantanal. Nada impede que se faça o Aquário do Pantanal. Claro que a justiça não vai autorizar que o Aquário do Pantanal seja realizado, terminado, sem licitação. Aquário do Pantanal, a princípio, eu seria contra fazer. Mas se eu for eleito, claro que eu tenho que terminar. Qualquer um que for eleito tem que terminar. O próximo governador tem que terminar o Aquário do Pantanal, porque a ferragem está enferrujando lá. Isso é prejuízo. Isso vai gerar responsabilidade para quem se omitiu. Aquário do Pantanal, a princípio, eu não faria, porque nós temos um Pantanal aqui, que é o patrimônio da humanidade. Aquário do Pantanal, 300 milhões de reais. Se fôssemos transformar em residências, boas, boas residências, nós faríamos quase 5 mil residências para a população de baixa renda. E se nós fôssemos aplicar, por exemplo, na educação, aquela dinheirama toda, aplicar na saúde, na saúde daria para fazer 800 leitos. A Santa Casa tem 600 leitos, mais ou menos. Então, já se tem uma ideia do prejuízo, falta de priorizar. Não houve priorização, mas tem que acabar com a construção do Acordo do Pantanal. Candidato Humberto Toma Dulce, tem a partir de agora um minuto para a réplica. Essa é a falta de transparência, falta de responsabilidade. Com certeza, governos incompetentes que inclusive compraram peixes antes de terminar a obra. Agora, obriga-se a contratar equipes para ficar tratando dos peixes, cuidando dos peixes, tendo despesas mensais para quem paga isso. É você cidadão, é você cidadã. O nosso governo, quando a gente fala em democratizar o orçamento, significa transparência, significa dizer quando vai começar uma obra e quando vai terminar essa obra. Significa dizer quanto vai custar essa obra. Ou seja, toda transparência, debatendo, discutindo com a população. Nosso governo, a partir de janeiro, vamos fazer um grande debate que nós vamos fazer com aquela estrutura aquária do Pantanal. Candidato, o senhor não usou todo o seu tempo, então já passamos para a réplica para o candidato juiz Odilon que tem a partir de agora um minuto. Bom, é oportuno que se diga que o governo do André Putinelli, do MDB, deixou 37 milhões de reais para que o governador seguinte, Reinaldo Azambuja, do PSDB, concluísse o aquário do Pantanal. Seria necessário que se explicasse por que e onde foram parar esses 37 milhões de reais. Na verdade, de quatro anos para cá, o que houve no aquário do Pantanal foi a mortandade de peixe, peixe que custaram caro, peixes morrendo, não existe mais peixe ali no aquário do Pantanal. Então, o dinheiro que desapareceu e ninguém sabe para onde foi. Tem que haver uma explicação, é questão de prioridade e questão de transparência. Fala-se muito em transparência nesse estado, no atual governo, mas efetivamente não existe transparência. Agora é a vez do candidato João Alfredo fazer a pergunta. Candidato, o senhor só não pode se direcionar ao candidato juiz Edilon, que também já respondeu duas vezes. Quem o senhor escolhe? E o tema? O tema? Vou sortear agora, o senhor tem razão. Bem lembrado. Turismo, como atrair mais turistas? O senhor tem, a partir de agora, 30 segundos. Eu vou direcionar ao Júnior Mock, dizer para ele que a indústria do turismo é a indústria que mais cresce no mundo. Inclusive, a sua região, ela é preterida, esquecem da região norte onde tem belezas naturais consideráveis. Qual a sua política para o turismo em nosso estado? Por favor. Candidato Júnior Mock, o senhor tem um minuto e meio para a sua resposta. Candidato João Alfredo, primeiro, nós precisamos fomentar novos destinos turísticos e diversificar a matriz, ou seja, não ficar apenas bonito e pantanal, que são importantes, mas dentro do estado nós temos muitas outras atrações, pontos de atração do turista. Também é fundamental investirmos na infraestrutura. Aí está colocado aeroportos e também as estradas. É preciso que o governo do estado garanta os acessos adequados a todos os pontos de atração de turistas. A terceira coisa fundamental é capacitação de todos aqueles que atuam na área do turismo, desde o setor hoteleiro, restaurantes, bares, todas as atividades envolvidas com o turismo. E, quarte, acho fundamental é investir maciça e agressivamente no marketing. O estado tem que investir no marketing. Para se ter uma ideia, o ano passado, 2017, o Aeroporto Internacional de Campo Grande recebeu 127 mil turistas. Se esses turistas ficassem apenas um dia em Campo Grande, o trade turístico fez um levantamento, geraria 4 mil empregos. Daí a importância da conclusão do Aquário do Pantanal para manter as pessoas. E os recursos estão no fundo de compensação ambiental. não se utilizará recursos da saúde, da educação ou de outra área. Candidato João Alfredo tem agora um minuto para a réplica. Nós não questionamos a importância do turismo no Mato Grosso do Sul. Mas nós questionamos que o turismo interno não é estimulado pelo governo do Estado. Nós sabemos o quanto bonito é caro. E muitos do sul-matogrossense sequer conhecem bonito. Por falta de quê? Falta do braço do Estado para que possa oportunizar ao sul-matogrossense conhecer as belezas naturais do Estado. O turista não é o que mora no Estado de São Paulo. O turista não é só aquele que mora no exterior. O turista também mora aqui. E essa é uma situação que o Estado não se preocupa com o turismo local. Quantos e quantos servidores públicos ou empregados querem conhecer as belezas naturais e não tem condições. Por quê? Porque o turismo é muito caro. Falta do Estado redimensionar a política pública também para o turismo. E agora, para encerrar essa rodada, o candidato tem um minuto para a tréplica. O turismo é a indústria sem chaminé. É a maior indústria do mundo, a que mais emprega hoje. Há países que vivem da atividade do turismo. Para se ter uma ideia, uma cidade em Portugal, Fátima, ela recebe cerca de 5 milhões de turistas por ano. De cada 4 turistas no mundo, um quer conhecer o Pantanal. Nós precisamos é fazer com que as nossas potencialidades e o turismo é uma grande oportunidade de geração de emprego, renda, divisas para a nossa gente, para a nossa população. Porque ela atinge diretamente mais de 50 outras atividades. Então, no meu governo, nós estaremos trabalhando na infraestrutura do turismo, melhorando toda a nossa infraestrutura voltada para o turismo. Nós estaremos investindo na qualificação dos nossos profissionais, mas também nós estaremos investindo maciçamente, agressivamente no marco. porque ele é importante na divulgação do nosso Estado. O seu tempo acabou, candidato. Muito obrigada. Nós encerramos as rodadas de questionamento entre os candidatos e vamos caminhando para a reta final do nosso debate. Agora, abremos espaço para que os candidatos façam suas considerações finais. Cada candidato terá um pouco mais de tempo, 1 minuto e 30, para essas considerações finais. Pela ordem do sorteio, quem começa é o candidato Júnior Moc, do MDB e o seu tempo de 1 minuto e 30 começa a contar a partir de agora. Eu quero primeiro agradecer à TV Morena por esta oportunidade que nos concede de falar com o eleitor, de apresentar as nossas propostas e debater as nossas ideias. Eu, desde o dia que iniciei esta caminhada, participei de todos os seis debates para os quais fui convidado. Em todos eles, fui fiel ao meu propósito de apresentar propostas, de defender ideias, de dizer o que quero fazer e como vou fazer caso seja eleito governador de Mato Grosso do Sul. O futuro do nosso país e do nosso Estado está na ponta dos seus dedos no próximo dia 7. Por isso, eu quero pedir a você que avalie. eu sou ficha limpa, eu sou um candidato testado na gestão pública, duas vezes prefeito, duas vezes presidente da Assembleia Legislativa, conheço, tenho experiência de gestão, capacidade e competência comprovada. Por isso, eu venho até você para pedir a você uma oportunidade para governar Mato Grosso do Sul. Além de tudo, eu tenho humildade para ouvir muito, capacidade para dialogar e gosto de gente. ser político, fazer política é fazer o bem, não é para se ter bens. Por isso, eu quero ser governador, o seu governador, para te dar orgulho de viver em Mato Grosso do Sul, para poder melhorar a sua condição e a sua qualidade de vida. Vote 15. Muito obrigada, candidato. O seu tempo se encerrou e agora é pela ordem do sorteio. Quem faz as considerações finais é o candidato Marcelo Bluma, do PV. O senhor tem 1 minuto e 30 a partir de agora. Quero agradecer a oportunidade do debate e quero dizer para você que nos assiste que nós estamos fazendo desde o primeiro dia da campanha um debate sobre o futuro de Mato Grosso do Sul. Eu tenho apresentado as minhas propostas. Quero ser governador de Mato Grosso do Sul porque quero combater a questão na coisa pública, apostando na transparência, na tecnologia e no controle social. Quero também ser o governador que criou e fortaleceu o polo de tecnologia de informação, de TI em Mato Grosso do Sul, colocando o Mato Grosso do Sul na rota do futuro. Quero cuidar dos nossos servidores. Fiz um debate importante na FETEMES com os servidores da educação, os professores e os administrativos. Também com o pessoal do SIMPOL e de uma forma geral com todos os servidores. Quero fazer um governo voltado para os servidores. Na Constituição Civil penso que é importante um grande problema, um grande programa habitacional para suprir o déficit de residências e gerar e fomentar a economia. Quero fazer uma reforma tributária estadual também para readequar os impostos, os tributos sendo impostos e taxas. e quero pedir o seu voto 43, Marcelo Blum. Muito obrigada candidato pelas suas considerações finais, seguindo a ordem. Agora Humberto Amaduce tem 1 minuto e 30 para as considerações finais a partir de agora. Quero com certeza agradecer a minha família, a minha esposa, meus quatro filhos, a minha neta. Em nome deles cumprimentar toda a minha família. Quero também agradecer a toda a nossa militância que apostou, acreditou e nós começamos essa caminhada. Somos de um município pequeno, município distante, mais distante da capital, que é mundo novo, sou fronteriço, percorremos o Estado e tive a felicidade de encontrar pessoas maravilhosas, pessoas humildes, pessoas simples. Por onde caminhamos, nos assentamentos, nas aldeias indígenas, encontramos crianças que sonham com um futuro melhor, crianças que brincando constroem o seu castelo de sonhos. E nós queremos ter o compromisso junto com vocês. Por isso que nós estamos caminhando pelo Estado, levando a nossa bandeira de propor para o povo do Estado do Mato Grosso Sul, uma forma totalmente diferente de se governar, com transparência, com a participação popular, ouvindo as pessoas, ouvindo os segmentos. E conclamamos nesse momento a toda a militância, não só a militância partidária do Partido dos Trabalhadores, mas aquele militante que milita a vida inteira por uma saúde, educação, turismo, meio ambiente, que tem essa bandeira empunhada pela vida inteira. Venha junto com a gente. Vamos junto. E reafirmo, tenho o maior orgulho em dizer para vocês que o meu candidato a presidente da República é o Haddad, 13, que eu sou candidato ao governo do Estado do Mato Grosso Sul para implementar a participação popular, é 13. Tenho o maior orgulho de dizer que caminhamos junto com Luiz Inácio Lula da Silva, o melhor presidente da República que esse país já teve. E com o companheiro, nosso futuro senador da República, Zeca do PT, que sem dúvida nenhuma foi o melhor governador que o Estado do Mato Grosso Sul já teve. Obrigado. Muito obrigada, candidato, pelas suas considerações finais e seguindo a ordem feita em sorteio, agora é a vez do candidato João Alfredo do PSOL. O senhor tem 1 minuto e 30 a partir de agora. Obrigado, eleitor, obrigado, eleitora, por nos ouvir até essa hora. Obrigado, Bruna, obrigado, equipe da TV Morena por esta oportunidade de estarmos aqui. Eu me capacitei para estar aqui hoje. Eu me preparei para estar aqui hoje e para ser governador deste Estado. Não para governar, para ter o status de governar, para administrar o dinheiro público e cumprir a Constituição Estadual, de construir um Estado livre, um Estado que combata as formas de discriminação, um Estado que tenha política pública para a mulher, para o negro, para as minorias, um Estado que se preocupe com as desigualdades sociais, um Estado que possa garantir o desenvolvimento econômico e gerar emprego e renda para todos nós. agradeço minha equipe do PSOL, agradeço minha cidade, Ribas do Rio Pardo, por esta oportunidade, agradeço todos os eleitores do Mato Grosso do Sul, dizendo que Estado você quer para o seu filho. Tudo depende de você, tudo depende do seu voto, da sua reflexão. Você não pode ser cúmplice desta bandalheira que está aí em nível nacional ou em nível estadual. faça esta reflexão na hora do voto, da importância do voto. Nossa vice de Iná Freitas, uma mulher trabalhadora do campo, da cidade de Terenos, merece também a nossa devida atenção. No dia 7 de outubro, vote 50. Vote João Alfredo, vote de Iná Freitas e todos os candidatos do PSOL 50. Muito obrigado, candidato, pelas suas considerações finais. Agora é a vez de Reinaldo Azambuja, do PSDB. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 a partir de agora. Agradecer à TV Morena, agradecer a toda a militância, nossos companheiros, minha família, ao Murilo, meu vice, a todos aqueles que nos acompanharam. Fizemos uma campanha propositiva, debatemos ideias, levamos adiante aquilo que nós entendemos importante, enfrentamos ataques, respondemos a todos eles com coragem, com a verdade, porque sempre a verdade prevalece a mentira. Não vamos propor um governo com demagogia, com coisas mirabolantes, um governo pé no chão, mas que cumpriu a sua missão com você, eleitor do Mato Grosso do Sul. Somos hoje um dos melhores estados do Brasil para se viver. Avançamos em políticas públicas, avançamos na regionalização da saúde, numa educação de qualidade, investimento nas 79 cidades do Estado e sou muito grato ao apoio que vocês têm nos dado. Enfrentamos juntos as dificuldades da maior crise da história desse país e vencemos ela com trabalho, com responsabilidade, com dedicação, com uma equipe comprometida. Quero agradecer muito a toda a nossa equipe, a todos os nossos colaboradores que trabalharam conosco nesses três anos e dez meses trabalhando por Mato Grosso do Sul, por você. Sou muito grato ao carinho de vocês. Quero pedir o seu voto, um voto realmente de confiança para mais quatro anos continuarmos trabalhando com responsabilidade, com transparência e com decência. No dia 7, vote 45. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Obrigada, candidato. O seu tempo se encerrou e agora a juíza de Lom tem um minuto e trinta para as suas considerações finais. Candidato, por favor. Primeiro eu quero agradecer a TV Morena pelo debate e quero agradecer também a todos que nos ouviram, nos estão vendo até agora. Agradecer a Maria Divina, minha esposa, que está aqui presente com quem sou casado há 44 anos. A gente fez uma campanha do Tostão contra, não contra o milhão, mas do Tostão contra o bilhão. Procurei andar por todos os municípios. Infelizmente, poucos municípios eu não pude alcançar. Logicamente, por dificuldade. Não tem avião. A gente tem que andar de carro. E percorrer o estado todo de carro é muito complicado. Mas por onde eu andei, por onde eu passei, eu encontrei afeto, eu encontrei carinho, eu encontrei, assim, as pessoas tirando fotografia comigo, me agradecendo pelo que eu fiz como juiz durante muito tempo. Eu não fui chamado de corrupto, de ladrão, nem uma vez. Nosso estado é lindo, muito lindo, mas, infelizmente, vez por outra, ele aparece na televisão por conta de fato que envergonham envergonham a toda a nossa população. Eu conto com o seu voto. Eu sou o número 12. Conto com o seu voto para uma mudança efetiva, uma mudança no aspecto moral, no aspecto ético e uma mudança no desenvolvimento econômico. E eu deixo aqui uma pergunta. Qual é o estado que você quer? É um estado com corrupção ou sem corrupção? Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, candidato. E a TV Morena encerra o debate com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. Foram 2 horas e 7 minutos com o...